Olá pessoal, nesse vídeo então, eu venho esclarecer aqui para vocês todas as dúvidas em relação ao Fignar Gotas. Eu vi muitas pessoas aí com dúvidas em relação a esse produto, se questionando se realmente funciona, se vale a pena a mesma tática, se ele cumpre com o que promete. Alguns pacientes meus vieram me dar alguns relatos, outros vieram tirar dúvidas se realmente o produto funciona. Então pessoal, eu venho aqui falar para vocês toda a verdade em relação a esse produto. Então é muito importante que você veja esse vídeo até o final, pois eu tenho um único alerta mega importante para passar para vocês em relação ao Fignar Gotas. Bom pessoal, o Fignar Gotas, ele é um produto que foi criado justamente para resolver problemas no fígado. Se você está com o seu fígado sobrecarregado, está com dificuldade de ter aquela perca de gordura abdominal justamente por conta do fígado, esse produto vai te ajudar muito. E quem tem problema no fígado sabe o quanto é ruim, sofre com muita dor no abdome, fica com a barriga inchada também muitas vezes, tem dor de cabeça constantemente, a perca de apetite, fraqueza, cansaço. Então isso te afeta muito e quando você não está com o fígado saudável também acaba afetando outros órgãos do seu corpo, né? Atinge outros membros, então é muito importante que você cuide e faça o tratamento. Se você fez o exame, acusou que você está com problema no fígado, você tem todos esses sintomas aqui que eu falei, tá? Se você tem esses sintomas, você pode também estar fazendo o exame porque você pode estar com problema no fígado, tá? Então é importante que você utilize um produto bom para poder te ajudar. E o Fignar Gotas é excelente, tá pessoal? Ele realmente foi comprovado e testado, ele realmente funciona, aprovado pela Anvisa, não tem efeitos colaterais, tá? Qualquer pessoa pode estar utilizando ele fazendo o tratamento, tá? Então realmente ele tem muitos benefícios, tá? São benefícios assim que vão ajudar muito na sua saúde, tem magnésio, tem metionina, tem vários componentes aí naturais que vão ajudar a melhorar a saúde do seu fígado, tá? Então, pessoal, ele é 100% natural, sem estimulantes, tem a rápida absorção, é fácil de engolir, tá? Não tem um gosto horrível, tá? Igual muitas pessoas ficam com medo de comprar. Não causa dependência, ele é testado e aprovado, melhor ainda, né? Então, pessoal, ele vem ajudando realmente, tá? Vale a pena sim você fazer o tratamento, ele é um dos primeiros produtos aí projetados pra ajudar no fígado sobrecarregado, né? Promovendo remoção de toxinas, todos os problemas que estiverem ali presentes, tá? E pessoal, a única coisa que eu tenho pra dizer aqui pra vocês é que pra você ter resultados aí com Fignar Gotas, você precisa fazer o tratamento completo. Eu recomendo um tratamento de 3 meses pra cima. No mínimo, 3 meses. Quando você for adquirir, você vai ver que tem vários kits lá de tratamento, meus pacientes já compraram kits, tá? Então, nesses kits de tratamento, cada frasquinho aí é dura pra mais ou menos um mês, tá? Então, você fazendo o tratamento aí de 3 meses, tomando todos os dias certinho, você vai ver a diferença, você vai se sentir muito mais disposto. Você vai fazer os exames, você vai ver ali que melhorou a saúde do seu fígado, o seu médico vai elogiar, tá? Você vai se sentir muito melhor e também vai evitar que você afete outros membros no seu corpo, né? Você tendo com um fígado que não está saudável. Então, é importante que você se cuide, tá? Se cuide. O fígado, ele é um dos principais órgãos, assim, essenciais no nosso corpo. Então, se ele não está funcionando bem, as outras coisas do nosso corpo acabam não funcionando tão bem também, tá? A longo prazo, pode ser muito ruim prejudicial. Então, o Fiminargotas vai te ajudar bastante, deixa que você faça o tratamento corretamente em 1.000, 3 meses, tá? Pessoal, só deixo um alerta aqui pra vocês em relação ao Fiminargotas, que eu falei lá no início do vídeo. O alerta que eu tenho pra passar aqui pra vocês é em relação a onde vocês vão estar adquirindo. Você tá querendo adquirir o Fiminargotas? Tome cuidado onde você vai estar adquirindo. Por quê? Muitos sites enganosos, pessoal. Muitas plataformas vendendo Fiminargotas. Pessoal, copia a embalagem e facilmente te vende um produto falsificado que não funciona. Muitas vezes você compra no site errado e nem recebe o produto na sua casa pra você fazer o seu tratamento. E não queremos que isso aconteça, né? Eu sempre alerto meus pacientes em relação a isso. Compras na internet, sempre comprem no site oficial do fabricante. Eles não se responsabilizam por compras fora as feitas do site oficial. Então, pessoal, vou deixar o site oficial do Fiminargotas aqui na descrição do vídeo. E fixar no primeiro comentário aí pra poder facilitar pra vocês. Pessoal, nesse site é totalmente confiável. É o do fabricante. Você vai ali colocar todos os seus dados neles bonitinhos pra você receber na sua casa. Em 7 a 10 dias úteis você vai até receber no produto, tá? E aí você já vai começar a iniciar o seu tratamento pra ter um fígado muito mais saudável. Uma vida muito mais saudável, muito mais disposto, tá? Vai te ajudar bastante. Foi esse o vídeo, pessoal. Espero que no depoimento aqui tenha ajudado, né? Que eu tenho esclarecido aqui as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí nos comentários que eu posso estar respondendo. Em todos com Deus e até mais.